No dia 24 de março, o Hospital de Bom Jesus do Galho foi reaberto após a edição de um decreto municipal que solicitava a utilização do espaço, que estava fechado há mais de um ano, por um período de 180 dias como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. No final do mês de maio, a Aminas, Associação Mineira de Assistência à Saúde, que é responsável pela gestão do hospital desde 2012, solicitou em juízo a reintegração de postos do hospital. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu o pedido da Aminas e suspendeu a eficácia do decreto municipal e o hospital novamente fechou as portas em meio à crise sanitária. O município de Bom Jesus do Galho recorreu da decisão e uma nova liminar do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de grave lesão à ordem e à saúde públicas caso seja mantida a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro, que suspendeu os efeitos do decreto municipal, tirando da esfera administrativa do município o controle que havia assumido sobre o hospital. A decisão do STF destaca que o hospital se encontrava desativado há cerca de um ano e estaria em plenas condições de ser prontamente utilizado pelo município no combate ao grave problema de saúde pública imposto pela pandemia da covid-19. O STF suspendeu liminarmente os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais até o trânsito e julgado da ação. Com a nova decisão, o hospital de Bom Jesus do Galho poderá ser reaberto.